Audio Biologia 100% E aqui como foi prometido ontem Olha Aqui o terrário Do Titio Cerrulatus Como vocês preferirem Nome científico Escorpião amarelo Esse aquarinho é um aquário de 7,5 litros Que eu comprei hoje Opa Minha iluminação caiu, uma iluminação precária Por causa que aqui fora está Triste Porque eu tenho que gravar aqui fora Enfim, aqui olha Titio Cerrulatus Esse aquarinho aqui eu paguei Acho que foi 27 reais Que eu paguei Aqui olha 7,5 litros Pra ele dá né Eu ainda pretendo pegar mais alguns O famoso escorpião amarelo Aqui olha Eu comprei esse fundo, acho que eu paguei 6 reais o metro dele Que ainda sobrou Ainda bastante Porque esse aquarinho olha Como dá pra ver pequenininho olha Dois palmos se for ver né Aí olha Bem pequeno Mas por aí ele dá olha E como eu havia Ele estava dizendo ontem né Como eu disse ontem Aqui olha Ele é um bicho que é muito incompreendido Porque vamos supor Eu estou aqui Estou andando Aqui e tal tal Sem querer Tropeço nele olha Tropeço nele Vocês estão vendo que ele não ataca de vez né Está vendo? A não ser que eu fique incomodando Mas aqui olha Mas aqui olha Se eu ficar Aí olha Está vendo? Aí sim Aí está vendo? A câmera não vai querer focar Mas ok Aqui olha Deixa eu tentar aqui Olha A não ser que eu fique provocando ele Olha E mesmo assim ainda ele é bem difícil atacar né Mas enfim aqui olha Titio Cerrulatus O famoso escorpião amarelo brasileiro Um bichinho bem simpático né Para quem Perigoso mas simpático Se estiver bem confinada Essa câmera aqui não ajuda né Aqui olha Olha Aí boa Aqui olha Aqui olha Aqui está um resto de alimento que ele comeu Não sei se vai focar direito Mas aqui olha Um resto de De tenebro que ele comeu né Aqui olha A toque que eu preciso de ler para ele Ele é bem simples o terrário Porque Nas agropecuárias aqui perto de casa que eu fui Eu fui em 3 agropecuárias Não achei fibra de coco né Nem fagno que eu queria colocar Que eu Não sei se comentei com vocês Que eu iria colocar a terra vegetal assim Uns 2 dedos mais ou menos né Como eu coloquei aqui Aí eu iria colocar mais um dedo mais ou menos Até aqui mais ou menos de Fibra de coco E depois fazer umas bolinhas Um monte de fagno né De musgo cepo Mas como não achei Vai assim mesmo até eu achar né Meu fornecedor aqui mais próximo de casa Disse que eu acho que lá para semana que vem Vai Vai vir aí Eu já Já pego também Já coloco aqui e gravo novamente o vídeo né Mas é Ele é o escorpião mais venenoso da América do Sul Mas também muito incompreendido Porque A principal culpa dele ter se proliferado tanto assim É de nós mesmos seres humanos né Deixarmos lixos, entulhos, etc Que além de fornecer abrigo Fornecem uma vasta quantidade de alimento para eles Que sejam as baratas ou até mesmo grilos né Então é isso aí ó galera Aparente sete litros e meio né Os ratinhos ali né Os mercois né Twister Aqui os filhotes né Isso aí galera Esse daqui não me arrisco pegar na mão Porque é complicado né Isso aí galera Vejam o que vocês acham aí do aquarinho Ó o cruze geral dele Ó Isso aí ó galera Titius Serrulatus Um belo escorpiãozinho Um belo representante desse gênero Parece que até a câmera tá com Tá com medo Tentar dar uma clareada melhor Porque as vezes a câmera Não Essa câmera que eu preciso trocar também celular né É isso aí galera ó Beleza galera Valeu é isso Falou E não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilharem o vídeo E se gostarem Deixem um like É isso aí galera Valeu Ah E é capaz de amanhã Eu tentar dar outro grilo Grilo pra ele Aí eu Tento gravar e mostrar aqui pra vocês Tá bom galera Valeu É isso aí Boa aí Até outro vídeo Valeu Tchau Tchau